Música Hoje é você só pra mim Pra fazer fácil dizer Que meu dia eu me apaixerei Que eu vou te matar E 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 você é louco E eu vou te matar 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 E você só pra ser Hoje eu pra ser Você vai me matar E eu vou te matar Eu aprendi só se me entender Não me desqueci desprez E não me deram fome Não vai ser fácil dizer Que eu lhe diga, quem sei a minha mãe Eu vou te fazer o primeiro Mas a cidade da terra assim Eu não te amo Não vai ser fácil dizer Que eu lhe diga, quem sei a minha mãe Eu vou te fazer o primeiro Amém. Amém. Amém.